Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema como as forças dos orixás podem contribuir para o nosso autocuidado. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Judias. Olá, Judias! Olá, pessoal! Olá, Catia! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. Nesse mês de outubro de 2020, estamos com uma temporada especial sobre espiritualidade. Dessa forma, a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Yara de Oliveira Rosa. Ela é Yalorixá e vem de uma família tradicional do Candomblé e Fon, de uma das casas mais antigas da cidade de São Paulo. Iniciada há mais de 25 anos na tradição Iorubá, pertence à terceira geração de orientadores espirituais, tendo mais de 20 anos de estudo desse oráculo tradicional. Yara, seja muito bem-vinda ao nosso Vozes Femininas. Olá, Ju! Olá, Catiana! Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Olá, ouvintes do Vozes Femininas. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Yara. Seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. E como a Judias comentou, este mês de outubro de 2020 é sobre espiritualidade. E você é a nossa convidada para falar do Candomblé. Então, para a gente vai ser um presente te escutar e aprender um pouco mais sobre essa religião tão importante. Mas antes, Yara, conta para nós e para o nosso ouvinte, quem é Yara mãe, mulher, antes de ser essa sacerdote? Bom, eu, na verdade, não me encontro fora da religiosidade, porque nasci dentro do terreiro de Candomblé. Então, a minha origem é crescer em volta aos orixás, aos erês cuidando e brincando comigo, os orixás me segurando no colo, os orixás me enlinando enquanto minha mãe me dava deles. Eu cresci em meio da espiritualidade. Eu não sei outra forma de vida que não está em contato direto com os orixás. Quem é de Candomblé acaba tornando uma forma de viver diferente, que faz com que você tenha uma rotina diferente das outras pessoas. Introduza a religião ao seu cotidiano. Então, essa mulher é uma mulher de resistência, religiosa e espiritualizada, e que tem uma fé gigante na vida. Nossa, que linda! Não é, Judias? Sim. Nossa, obrigada aí por estar aqui contando um pouco toda essa experiência maravilhosa de que é nascer nessa religião, essa religião incrível que a gente tem que conhecer cada dia a mais, assim, para acabar com o preconceito. Yara, você pertence a essa terceira geração de orientadores espirituais dentro do Candomblé EFOM. E, através de uma pesquisa, descobrimos que ele surgiu na Nigéria, na São Nagô. Conta aqui para a gente um pouco sobre a prática do Candomblé, como ela é e como a sua família mantém essa tradição. A nação EFOM é os últimos a chegarem no Brasil. Eles vêm em quantidade mínima, muito pouco deles. E eles foram abraçados pela nação de Jeje. Então, se há uma miscigenação, uma fundição entre essas duas nações. Na prática, minha avó, dentro do Rukó, dentro do Aor, do Segredo, ela mantém os ritos como ela aprendeu, de uma forma muito original e muito fiel ao que ela aprendeu. Já o barracão, ele é feito de queto, que é uma outra nação, mas mais eficaz para receber as pessoas. E tentamos, de fato, fazer com que a tradição se mantenha, mas, em particular, eu acredito que as nações são importantes, mas que elas não conseguem viver sozinhas. Uma depende da outra para sobreviver. Sempre um orixá faz parte de uma nação especial em que a outra vai iniciá-la. Então, ela vai precisar daquela nação. Então, acaba que tudo sendo unificado, embora sejamos uma casa praticamente única em São Paulo. Nossa, então isso que você traz é a união de todas as nações do Candomblé. Isso é importante da gente saber também. Uma precisa da outra. Eu sou iniciada de Obá. Mãe Obá, ela é de queto. Eu fui iniciada em Fon. Então, vai precisar da sabedoria de queto para iniciar Obá. Assim como o queto, vai precisar das folhas de Oxum, das folhas de Lovum Eder, para poder fazer a iniciação deles dentro do queto, e assim sucessivamente para todas as nações. Ah, maravilhosa essa filha de Obá. Linda de tudo. Isso que você está trazendo para a gente me fez lembrar uma frase que eu li num site chamado mensagenscomamor.com. Diz o seguinte, é um trecho bem curto, né? É impossível escapar do Candomblé. Sabe por quê? Eu te explico. Porque não é você que escolhe a sua religião. É ela que te escolhe. Por isso, se você está conosco, é porque os orixás viram algo em você. Então, não tente fugir. Abraça a sua religião e aproveite o máximo dela. E aí eu te pergunto, Dona Yara, maravilhosa, que eu tanto admiro e respeito, você se sente escolhida pelos orixás? E conta para nós como que foi essa sua jornada de se tornar Yalorixá. Sim, eu me sinto escolhida, mas acredito infinitamente que todos têm orixás, independente de iniciados ou não no Candomblé, que isso fique muito claro. Todos são filhos e vai ter uma dinastia diante ao orixá. A minha origem dentro do Candomblé, embora seja de nascimento, minha mãe deixou a livre escolha, tanto minha como dos meus irmãos, a sermos iniciados. Então, aos 15 anos, chama-se bolar, que é quando o santo determina o seu recolhimento e você simplesmente cai e precisa recolher naquele momento, não tem como fugir. Então, eu não entrei pelo amor, eu entrei pela dor, mas infinitamente me sinto agraciada e presenteada com essa iniciação. Essa escolha, como você falou, todo mundo tem orixá, mas o amor do orixá, quando a gente sente esse amor do orixá, eu não sei, claro, você sabe muito mais do que eu, mas é tão grandioso, né, Yara? Conta um pouco pra gente como é que esse amor que move montanhas e que faz a gente realmente sair, quando você fala que você entrou pela dor, e faz a gente sair de qualquer fim do poço, assim, né? Esse amor do orixá. É isso um pouco do que eu sinto. Eu não sou feita, mas eu sinto esse orixá muito presente na minha vida. Olha, esse recebimento do orixá na nossa vida é algo imensurável, assim, é inexplicável. É como se todo o tempo, por mais a diversidade que você passa, você sabe todo o tempo que não está sozinha. No meu... Eu tenho 43 anos de vida e tive um ano muito, muito, muito complicado, em que eu perdi tudo que eu tinha, inclusive a saúde do meu filho menor. E no mesmo período em que eu perdi tudo, eu havia dado minha obrigação. Então, ali, eu tive uma escolha. de observar isso. Ou olhar aquilo e dizer, poxa, eu fiz tudo que você me pediu e acabei me perdendo e perdendo tudo que tinha. Ou olhar, que é o que eu fiz, olhar para a mãe Obá e agradecer ela infinitamente ao fato dela ter entrado na minha vida para que eu não passasse tudo aquilo sozinha, para que ela tivesse força o suficiente para me amparar. E o orixá é isso. Eu não acredito no castigo, eu não acredito no abandono. Eu acredito que ele perca a força porque você não o cultua, mas em nenhum momento uma deidade, um orixá, ruim, ou que castiga ou que machuca. O orixá é amor, o orixá é vida. Clara, puxando um pouco o gancho aqui sobre os orixás, para quem não conhece, eu não sei se você conseguiria fazer de forma bem resumida, mais resumir o que são os orixás, a questão da força, das naturezas, cada um. Você conseguiria trazer isso para a gente, para quem não sabe, não conhece a religião? Sim. Olha só, muitos livros vão determinar os nossos orixás regendo parte da natureza. Eu, em particular, acredito infinitamente que o meu orixá seja aquele elemento. Então, paiogum, paiogum, ele é o ferro e ele é puramente o ferro. Quando eu toco o ferro, eu me aproximo de ogum. Paioxás é a prosperidade e a caça, é o alimento. Então, toda vez que minha mesa é parta, ou mesmo quando ela tem pouco alimento, mas ela sim tem um alimento, o orixá está regendo a minha casa. assim o sangue com as suas folhas, que é o sangue. Cada árvore que cai, cada queimada que acontece, atinge o seu orixá diretamente. O molu, ele rege todas as doenças, mas não significa que ele traga as pestes. Ele é o que é o controlador dessas doenças. Então, dentro dos hospitais, o molu vai habitar. Assim como o Xangô com a justiça, assim como o Yansan nos seus ventos e na sua limitação entre deixar os vivos e os mortos separados, assim como o Mãe Obai é a proroca, a dona do bélico, da guerra. Oxum é a dona da vida, do útero, da multiplicidade. Pai Logu Edé é o pai da fartura, da multiplicidade, da força. Mãe Manjá é a dona das cabeças, é quem faz com que a gente saiba para onde vai. Pai Oxalá infinitamente é o senhor da sabedoria e do pensamento. e eu acredito infinitamente que independe do orixá que você nasça ou seja iniciado, nós precisamos de todos. Eles juntos é o que faz a vida e o mundo da continuidade à existência. Então, a todo momento você está conectado ou movimentando essa energia, mesmo que você não perceba. Assim, quando você está andando, às vezes, e você está enchiado, pensando nos seus problemas, de repente bate uma brisa leve no rosto, que te dá um alívio, ali as pessoas falam, olha, Deus, obrigado, eu digo, obrigado, mãe Assan, eu sei que eu não estou só. Assim, a chuva, assim é toda a natureza para mim, todo o tempo eu estou conectada com eles e eles comigo. Nossa, que coisa linda. Eu fico só aqui escutando e já fico arrepiada, não sei como a Judia sair desse outro lado também, mas eu já fico emocionada, porque como você disse, Yara, falar de orixá, no meu caso, também, é falar de amor, é falar de quem sustenta e de quem apoia a gente em todos os momentos, né, difíceis, principalmente, e a gente saber reconhecer e agradecer. E respirar fundo, né? Eu fico muito emocionada também. E, assim, enquanto mulher, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, já teve muitas barreiras dentro do candomblé, você já passou? Olha, dentro do candomblé, o candomblé se origina no nosso país porque o candomblé é brasileiro, é uma religião criada aqui. Quem inicia essa religiosidade é as mulheres. Elas iniciam um culto formando quilombos onde abraça as pessoas excluídas da sociedade após a abolição. Então, ela vem do matriarcado, tão pouco difundido já na pátria-mãe que seria a África, que lá é um patriarcado, aqui vira um matriarcado. E dentro do candomblé há uma classificação de rapazeres muito distinta entre homens e mulheres e muito respeitosa nesse lugar. Então, não tem quem é maior ou menor por conta do sexo. Há uma cumplicidade e uma unificação em função. Os homens tocam, mas as mulheres dançam. Os homens cantam e as mulheres incorporam. as mulheres podem cantar? Pode. Mas, é sempre um rito de toque masculino para o encantamento. Então, há uma divisão muito boa e muito inteligente na distribuição dos afazeres dentro, o que faz com que a gente não se sinta menosprezada por ser mulher. Embora isso é uma questão do mundo, mas dentro do candomblé isso não é real. Eu só sofri preconceito por ser de candomblé, não por ser mulher. Assim como você falou, vem dessa família tradicional, ou seja, sua vida toda dentro do candomblé. Imagino que nas escolas, por onde você passou, tenha sofrido realmente bastante tolerância religiosa, não é? Sim. Desde sempre. Minha família deixou eu sair para brincar na rua tardiamente. Eu acredito que por medo da retaliação dos vizinhos, porque o terreiro da minha avó é uma das primeiras construções da vila onde eu moro, que é o Curubi. Então, todo mundo que veio para cá sabia que o centro existia, a casa de candomblé. Então, eu ia chamar os amigos, os pais diziam, eu não quero você brincando com a macumbeira, não sentam de macumbeira, não pise na calçada da casa da macumbra, né? E isso vai se estendendo e cada vez ficando um pouco mais agressivo conforme a adolescência, tanto que, em grande parte, os meus melhores amigos foram homens, porque os homens têm uma tendência a não obedecer mesmo. então, eles que foram mais brincados comigo, e aos 15 anos, quando eu realmente me inicio, ficar careca e ir para a escola foi um grande desafio, porque ninguém quer chegar perto, ninguém quer falar com você, né? Até mesmo de ordem dos professores, da direção da escola, alguns, têm uma rejeição natural. E, devido a esses acontecimentos na minha vida, eu determinei muito cedo que eu iria aprender a religiosidade para difundi-la através do jogo de buso e das pessoas que me procuram, para que todos conheçam o canoblé de uma forma real e limpa, que a única forma que eu tenho que limpar esse preconceito é a sabedoria, é o conhecimento. Então, eu não nego nenhuma informação a ninguém que me procure e tento sempre onde estou difundir a minha religiosidade para que assim as pessoas entendam, não precisam ser de canoblé, mas basta conhecer e assim respeitar. É isso, maravilhosa, respeitar. E só com o conhecimento a gente pode acabar com essa intolerância religiosa e todos os preconceitos que existem nessa sociedade. E haja sabedoria, paciência, né, amiga? É um passinho a cada dia. Exatamente, Ju. Yara, você trouxe, né, que você foi para a religião, não foi, na verdade, voltou, né, pela dor, assim, mas que aceitou realmente estar ali, ficar seu pé. Para mim também foi assim, né, eu sou da Umbanda, eu voltei e, enfim, entrei na religião, na verdade, conheci através da dor e foi muito profunda e ali eu descobri o quanto eu precisava me conhecer, me cuidar, me olhar, olhar para as minhas dores, as minhas feridas e até onde eu poderia ir. então eu te pergunto, assim, né, a gente diz que esse episódio fala sobre como a força dos orixás podem contribuir para o nosso autocuidado. Muitas vezes a fé é essencial para recuperar essa autoestima, para cuidar da gente e nos ensinar a ter cuidado, né, com nós e com os outros. Então eu te pergunto, hoje, com a pandemia, como que está? As pessoas têm te procurado mais com essa demanda de autocuidado, as pessoas vão procurar para jogar búzio, elas trazem essa necessidade e também queria pedir para você dar algumas dicas, conselhos para nós, aqui, ouvintes, sobre autocuidado e amor próprio, como manter e como cultivar isso no dia a dia. Olha, esse autocuidado e essa visão amorosa sobre nós mesmos é algo que eu já trago para a minha mesa de jogo independente da pandemia, porque isso já é uma carência da humanidade, né, ela está sempre preocupada com o que ela tem por fazer e o que ela precisa e a minha missão é fazer com que a pessoa entenda que antes de ela amar alguém ela tem que se amar, antes de ela namorar alguém ela tem que se namorar, antes dela respeitar o próximo ela tem que se respeitar e acreditar infinitamente que ela é a única que pode se derrotar, mas ninguém pode fazer isso. Portanto, quando eu falo e aconselho as pessoas a um banho de folha, a uma vela, a colocar simbologias religiosas como o altar, eu estou fazendo com que ela inconscientemente se trate, se cuide. Mesmo que para ela naquele momento seja uma questão religiosa, a inconsciência entende que ela está se priorizando naquele momento. Então, eu já trago essa prática que sim, houve uma demanda de aumento grande porque as pessoas estão com medo, o medo da morte, o medo de ficar sem dinheiro, as separações aumentaram muito, a desordem, a falta de harmonia dentro de casa. E como é que a gente pode fazer isso? Autoconhecimento. Primeiro entender e respeitar o próximo, é a primeira lição dessa pandemia que as pessoas precisam atender com emergência. Depois disso, o cuidado, o olhar para o próximo porque se convivia, mas não se aproveitava um ao outro. Só se entrava e saía. Hoje as pessoas têm que partir uma da outra, se tolerar, se conhecer, se respeitar. Então, embora a gente esteja falando de uma pandemia que é algo infinitamente triste pelas pernas que a gente tem, eu acredito que sempre do pior a gente vai tirar o melhor. E qual o melhor disso? O respeito pelo próximo, se encontrar na sua fé, entender que o amor é a única solução do mundo, o amor e a educação é a única saída para tudo. E isso faz com que a gente eleve esse plano em que a gente vai estar vivendo nesse momento. Então, dessa pandemia eu tenho uma infinita esperança de que vai ser o melhor. Bonito. Essa sua fala me lembrou muito, eu assisti uma, palestra, um bate-papo com o Krenak e ele tem uma frase que ele disse que é assim, a revolução será através do afeto. E você falando assim, veio isso direto assim para mim. Obrigada. Axé, é isso. Axé, Axé, irmã. Nossa, Ju, que trecho bonito esse, né? É isso. A revolução será através do afeto, da fé, né? E você, Dona Yara, a gente está falando tanto de autocuidado, né? Como é que essa filha de maniobá se cuida? Cuida da saúde física, cuida da saúde mental, como é que você está se cuidando, principalmente agora na pandemia? Olha, eu já tinha algumas atividades antes da pandemia, que são as medicinas da floresta. Ayahuasca, Rapé, Cambô, Kananda, né? A gente tem um espaço em que a gente faz esses rituais xamânicos com muito estudo, tem anos de estudo e dedicação e respeito por essa tradição, por nossa raiz, que são os índios. E passei muitos anos tomando remédio, praticando esporte, mas a grande solução eu vi em coisas muito simples, em função de ervas, que é a Ayahuasca, né? O sangue do cipó, que é a sananga, o Rapé, que é o pó das árvores, né? O Cambô, que é o estimulador de imunidade, né? Que é um sapo que traz. São coisas simples e muito sábias que os índios sabem desde que eles são índios, desde que eles nasceram. E essa sabedoria, essa cura, é assim que eu me trato, usando essas medicinas e tendo os meus ritos espirituais, desde que eu me conheço por gente, de acender minhas velas, parar no tempo do dia para meditar, me ligar com a espiritualidade, entender quais são os sinais que eles estão me trazendo. Mas essas rotinas eu já tinha antes da pandemia. Mulher, essa coisa do silêncio, né? Eu acho que essa pandemia trouxe muito isso, dessa inquietação, do quanto é difícil a gente ficar sozinha com nós mesmas, então essa dificuldade de silenciar, eu falo isso por mim também, eu tenho uma dificuldade enorme para meditar, dificuldade enorme para ficar no silêncio, para ler ali, ficar ali entregue, essa concentração, isso é um exercício meio diário, né? Sim, o espaço que eu passo parte é um espaço universalista, embora meu berço e minha tradição mais forte é o Cano Mulher, é um espaço em que a gente recebe líderes de todas as religiões para palestrar, para trazer o que eles conhecem da religiosidade para acrescentar aos filhos da casa e nós recebemos um ama e eu tinha também essa dificuldade de meditar e ele me ensinou que meditação é medir a sua ação, então você pega um assunto para ti que seja importante, para e analisa e pensa a respeito daquilo. E pode meditar e pensar em nada, desligamento? Pode, mas quando você voltar os problemas vão estar no mesmo lugar, eles não vão ter saído de lá, então medir a sua ação é fundamental que é o que eu pratico todos os dias, eu sempre pego um assunto, paro, faço o meu reiki e medito sobre aquela ação que eu preciso rever e isso faz toda a diferença no cotidiano. É, meditação é um exercício, eu confesso também que eu tenho muita dificuldade de parar e meditar, mas eu tenho percebido também, Ara, que durante essa pandemia eu acredito que a minha ação aumentou mais, sabe? Eu sempre também acendi minhas velas, fiz minhas orações, porém, durante a pandemia eu estou sentindo que a minha espiritualidade ela está mais aflorada, né? Eu imagino que outras pessoas também tenham percebido isso, então eu estou vendo, por exemplo, que eu não, eu estou, nem é mais calma, porém, a minha ação aumentou, a minha ação aumentou e eu tenho agora todos os dias realmente parado e agradecido, só o fato de agradecer a todos os guias espirituais, né, que estão aqui rondando a gente, né? Sim, e assim, Cátia, na verdade, as pessoas que já têm algum cuidado espiritual nessa pandemia, teve uma abertura maior da sua mediunidade, por proteção mesmo, para que a gente esteja um passo à frente, então a mediunidade se expande através da sua apenial e o contato cada um com a sua egrega e dentro da sua religiosidade e da sua fé, indiferente de religião, ela fica um pouco mais aflorada, a sua intuição fica mais aguçada, para que a gente consiga manter a luz nesse tempo infelizmente de dor. Verdade, só a fé para dar um caminho, né, de esperança, de luz e que tudo vai ficar bem e que tudo vai melhorar. Exato. Ah, Yara, quantos aprendizados hoje. Eu ficaria aqui três horas te escutando, a tarde toda te escutando, esse acolhimento, esse afeto tão lindo, tão maravilhoso e tão generoso. Mas, não tem como, né, Yara? Não tem como neste momento. Mas, eu te peço, tem como você deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, né, e também para quem deseja conhecer um pouco mais o candomblé, deixar uma mensagem carinhosa, enfim, um abraço virtual? Axé, eu gostaria de deixar para todos que estão ouvindo, primeiro, agradecer, né, a atenção e que eles chegaram até agora ouvindo e deixar para eles a mensagem de amor e fé, que é o futuro da nossa nação. É para isso que a gente passa tanta diversidade, para que a gente encontre em si primeiro a humanidade, para partilhar essa humanidade para o próximo. Parece ser muito simples na fala, mas na prática traz questões muito de individualidade e que eu espero infinitamente que conseguimos vencer nessa pandemia, essa diversidade. Porque quando quiserem encontrar os orixás, toma um banho de lagoa, vá a uma cachoeira para encontrar Xangô, vá a lagoa para Veroxum, vá para o mar encontrar Emanjá, vá para as matas para encontrar o Sanho, Pai Oxó, se Pai Logum, Ebé, sinta aquela neva da manhã e agradeça ao Xalá, sinta-se dentro e inteiramente integrado aos orixás com o contato da natureza. Eles são parte nossa e nós somos parte deles, independente de iniciados ou não. Gratidão. Muito obrigada, Axé, Axé, que Mãe Obá lhe abençoe, lhe decaminho sempre, se Pai Ogum sempre esteja na sua frente. lhe abençoando, lhe protejando, Axé, a nós todas, a Yalorixá, a Yara, muito obrigada por essa conversa, por esse carinho. Eu amo você, eu te respeito tanto, né? A nossa ouvinte, a nossa ouvinte não, desculpa, a nossa voz feminina, que foi a primeira do episódio, Elisandra Souza, que me apresentou a você. Ou seja, caminho, né? Esse caminho, essa ponte tão humana, gente, é tão importante, eu acho que na pandemia também as pessoas, elas estão aprendendo, entendendo o quanto que é essa ponte, o quanto que é as conexões, né? A rede, e essa rede saudável é importante. Então, todas as nossas conexões aqui, né? Nos Vozes Femininas têm sido lindas. Então, Elisandra Souza, muito obrigada por você fazer essa ponte com a gente aqui, com a Elorixá, Yara, que agora é nossa amiga, sempre foi, né, gente? Então, muito obrigada, estou morrendo de saudades, logo menos espero estar aí para te dar um abraço. Amamos, assim, eu amei, espero que o nosso ouvinte também tenha gostado de te conhecer, né? Essa mulher maravilhosa que faz a diferença na vida das pessoas, aprender também mais sobre o candomblé, essa religião de pura resistência que eu tanto amo, que eu tanto respeito. Então, muito obrigada, obrigada por compartilhar sua narrativa conosco. Foi lindo, né, Judias? Foi maravilhoso. Yara, gratidão, foi um prazer te conhecer, né? Nós não nos conhecíamos, mas me senti super bem, já sinto aqui a sua energia no áudio, né? Imagine pessoalmente. Obrigada por compartilhar com a gente, foi pouco tempo, mas, né, a gente já, eu acho que apresentar a religião pro outro, né? Então, obrigada por esse tempo e não custa nada lembrar a todos aí que estão nos ouvindo que religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada, gente. Então, vamos tomar cuidado, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você e vice-versa. A gente tem que ter esse direito de escolha, né, e ser respeitado por ele enquanto ser humano. É um direito nosso, né? E é isso, Yara, agora com você. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, os orixás, a todas as religiões, todas, com todo o meu respeito. Deixar também pros ouvintes pra que eles tentem em algum momento do seu dia emanar luz, né? Seja cada qual dentro da sua verdade, dentro da sua espiritualidade, mas que tira um tempinho do seu dia pra emanar luz, não só pra pandemia, mas para os índios que estão sofrendo genocídio, as queimadas que estão acontecendo no nosso país, são coisas que não voltam mais, é morte. Então, que a gente tenhamos unidade nesses pedidos de socorro a Deus, ao Morum, seja qual o nome que se classifique o seu Deus. Quero agradecer muito a Tatiana, quero agradecer você, a toda a equipe com vozes femininas e a todas as pessoas que passaram pela minha mesa de jogo, porque eu só atendo por indicação, então é uma rede de amor que eu crio no meu atendimento. Então, desde a Elisandra, a Tatiana, cada um que vem indica o outro e a gente cria uma rede de amizade e amor infinita. Então, agradecer a todos que aqui passaram e agradecer vocês pela oportunidade, gratidão de coração. Axé, Axé. Ai, gente, uma mesa de amor, uma rede de amor, coisa linda, disso que a gente precisa. Muito obrigada mais uma vez. O Vozes Femininas é nosso. Sinta-se em casa toda vez que precisar, só chama a gente, a casa é sua, né? Tá todo mundo aqui pra disputar. Axé. Muito bem-vinda sempre. Axé. Muito obrigada. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje, Iara, ou Ialorixá Iara. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e os amigos. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho de uma voz feminina, sempre narrando e compartilhando seus projetos, os seus sonhos e a sua vida. Judias, muito obrigada pela parceria de hoje. Até o próximo Vozes Femininas. Obrigada, Cati. Mais uma vez, obrigada, Iara, por toda a luz aqui pra gente. Tem um recadinho aqui importante, por conta do isolamento social, este episódio do Vozes está sendo gravado cada um na sua casinha. Então, se você identificou algum barulhinho, alguma coisa assim, desconsidere, pedimos desculpa desde já, mas temos que nos cuidar também. O Vozes Femininas tem a apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Batista e Júlia Lúcia de Oliveira. Hoje eu estou aqui numa participação especial. Identidade e produção visual de Judias, essa ser que vos fala da agência Bora Lá Comunicação. Produção de conteúdo das mídias sociais de Catiana e Kelly Batista. edição e mixagem do som, do áudio, para levar isso para vocês com a fera Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes e obrigada a todos que estão aí do outro lado ouvindo a gente. Somos Vozes Somos Domésticas Médicas Gestoras Empreendedoras Malabaristas Somos Mulheres Somos Meninas Somos Vozes Femininas Somos Vozes Femininas Podcast E aí